Música Música Fica por cá Eu não quero cama não Entrei e falo Pra que ele compra, viado? Essas coisas Falei assim Pra jogar, depois é problema É problema, porque ele vai ter que Chamar alguém pra carregar Porque o viado nem carro tem É Ele fala Você tem que pagar E essas coisas Todas essas coisas pra jogar É 80 mil Ele falou Não Tem aqui um lugar Aqui perto pra jogar Ah, ele vai nessa Vai nessa Ele vai ser preso Tem lugar, Ledinho, pra jogar Mas sabe o que? Tem que pagar É Porque se ele estiver jogando Como tem gente que joga qualquer lugar Não pode se esquecer que tem câmera Aí ele vai se foder Aí eu falei pra ele, né? E aí falou Ah, se eu jogar que não sei o que Ah, Ledinho Porque já tem que Ou senão liga pra prefeitura E tem que aí Pagar também Não, falou Ah, ele é burro demais Credo Tô pra ver um homem mais burro Do que teu cunhado Daí Ele fala Ah Ah, meu Deus Eu falei demais Daí ele fala Ah, que é Pra jogar Ladeira Que não sei o que Eu conheço Um Eu acho que É mesmo um rapaz Aquele brasileiro, né? Que é Ah, o seu Antônio Mas ele cobra, tá? Dizem que ele cobra 30 mil por jogar todo Dizem que Pois é Dizem que pega As coisas daí E ele comece a mais ter Tudo o que você tem, né? Não, mas não é tudo Depende quanto É Ele vai cobrar um tanto Depende quantas coisas tem Ele não vai cobrar só isso Porque o caminhãozinho dele É pequeno É Eu falei É porque Uma geladeira É 5 mil Só uma, hein? É, porque ele comece a ver Este Olha as coisas Aí escolhe E ele vende Mas não é tudo Ele é burro Ele é burro Uma burro de burro Porque hoje em dia Antigamente Você pegava as coisas Aí dava Você ia ali no lixão Aí é da prefeitura Aí era barato Sabe? Você quer comer alguma coisa? Aí não, não Depois vamos Vamos primeiro O que é comer? Não 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 me force a comer Porque Você está querendo Me ver gorda Isso Não, não Não estou com família Antigamente tinha Tem um negócio da prefeitura Mas você leva lá, Leny Isso aqui não pode Isso aqui não pode Isso aqui não pode Hoje está assim Agora antigamente Se eu falei pra ele Porque aquela dona de apartamento Fala assim Que tambor tem que jogar Um lado É Lata São outro lado É Como se chama Garrafas Essas coisas Tudo outro lado É Já Já Eu falei Coisa de comida Aquele como se chama Gomibaco Tudo aí tem que É, pois é Eu falei pra ele Mas ele é mais Não que é, mãe Ah, já, já Por isso que ele só arruma Mulher tranqueira Entendeu? É burro Porque ele é burro É burro e feio, né, Leny? Fica pra nós, né? Ninguém merece um homem Daquele Pode ficar com um homem Assim, ó Você Olha Eu iria virar sapatão É, eu igual Eu acho que Não, nem sapatão Nada é essa coisa Eu acho que compro Um vibrador Aqui Porque Pra ficar com um homem Daquele Ah, Leny Quem merece Da minha irmã E ele fala Cada besteira Ele só fala Besteira Ele não fala Nada que presta, Leny Não Aquele Ele foi Ele é burro Já Eu tenho Minha irmã Que ele está morando Aqui em Japão Já mais de 20 anos Aqui Ele fala Ninhongo Já Então Ele fez sempre Essas coisas De documentação Meu De minha irmã Sempre, né? Já Eu falei O que que coisa precisa Aí você sempre vai pra E sempre ajuda Também Fazer isso Já Com alguma pessoa Assim, né? Já Ele falou Que coisa que precisava Pra tirar Certificado Legitibilidade Aí A beada Meu cunhão Ah, não Que tem que fazer Com o advogado Que não se quer Já Eu não Mas não falei Mais nada Aí sai em 15 dias Que não se quer Que eu E se quer por aqui Você me mandou Tomar no cu E calar a boca Ah, eu falei Assim Já, já, já Eu não vou falar Mais nada Tá Já passou Mais de quanto tempo Aí É, pois é E que Eu fiquei sabendo Que aquele cara Não é Debugado Nada Se não É Tramitador Essas coisas Assim Que você sabe Falar um pouco De Nihonguibay Né? Mas Ele é uma burra Não, ninguém merece Ninguém merece Um homem burro e feio E pobre ainda Por cima Ele tem as qualidades Que eu Eu jamais Eu ficaria Com um homem assim Burro Pobre E feio A ver se eu tenho Vontagem de matar ele Eu pensei Que você tava pedindo Aquele negócio Pra colocar gome Que você ia matar ele E ia picar ele Todinha É muito pequeno Mas pra colocar ele A Leny A Leny Tá querendo Um gome Baco Pra colocar o cunhado dela Aqui Não Tava Não dá vontade Eu não sei Como você aguenta Por isso que Eu não falo Muito fofo com ele Nem meu sobrinho Fala com ele Ah não? Não É, dá uma gelada nele É É, fala assim Ah, meu sobrinho fala Ah, é melhor não falar com ele Porque Pra ficar bravo Não, não, não Passar mal Não O cara é um pé no saco Eita que pariu Ele todo sabe Não sabe nada É, ele sabe Ele diz que sabe de tudo Não sabe nem onde tá o pinto dele Caralho É, é mesmo Tá merda Se ele soubesse Ele não Não tava aí Quantos anos ele tem? Hã? Ele tá com 35 Então Não casou ainda Mas como se é uma mulher que arrumou Ah, me achou Mas a mulher dele tá no Peru? Ah, essa mulher largou aí a ele também Ah, é Então Tá vendo? Quem que é pra querer Uma mulher com um homem assim? Ninguém Eu matava No primeiro dia Só essa mulher doida aí Que fica aí É, porque ela é louca, né? É Ela não falou que vai matar ele Fala que vai matar Mata logo Né? Só fica falando Vou matar Vou matar Mata Eu acho que uma mulher Burra Sabendo Sabendo como que é Ela Você acha que é Ela conta muita coisa Dela mulher Por exemplo Fala aí dessa mulher Que é Essa doida aí Diz que ela ficava pelada Aí Ah, meu Come, come Come E ela falou Ah, sai fora Não comia ela Deixava Ah 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 Pelo amor de Deus Descantado É foda, viu? Tem mulher que é burra Merece o homem que tem Tem mulher que merece E ela arranca dinheiro dele Porque se ela não arrancar Ela é burra Porque um homem desse É só pra arrancar dinheiro dele Quer dizer, eu não teria nem coragem O bicho é feio que dói Sabe Você vai conhecer uma pessoa Já é feia Mas quando conhece mais Fica mais feia É Vai ficar mais feia Não, mas ele dá nos nervos Lenny Pelo amor de Deus Ai, eu não aguentava Olha Se fosse cunhado Principalmente Eu dizia Fora, 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 fora Fora Botava as coisas dele Tudo na rua Nossa Eu vou fazer uma macuma Ai, meu Deus Tem que fazer Pra ele sumir Lenny Pra ele sumir Ai, ai Ah, mas ninguém merece Tá louco Mas Davi também, viu Pisa na bola Gente, vai almoçar Hora de almoço Que esse cara tem na rua Cuidado Cuidado, né Com chuva Acho que eles fazem cotai Por isso Um vai almoçar Depois volta Tá dor Ai, mas eu sei que é falta Agora 2002 Ai, que engraçado Tá, pertenece Tá com sorte É, então Folha tava 2002 Ai, ai, mas é foda Tava com saudade Tava com saudade Essa viada Tem que ficar em casa Porque não tem ninguém Porque não tem ninguém pra sair Eu não sei Toda loteria tem que trabalhar Essa comida que é Mas eu gosto, sabe, daí Porque ninguém mexe comigo Ai dá jogo, né Só tem aquela peruana Que fala alguma coisa Mas Dá uns tapas dela dentro do banheiro Não, não, não Ela fala assim, né Entrou um peruano aí Ah, já Mas Ela Não é bonito, não Feio, né Já E aí Ela tá falando E cada coisa Pra o banheiro E A mulher falou Ah Ele é Ela é de Lima Já É a capital Ele é Inacareca É de província Assim Do interior Por favor Ah Porque é Por jeito que ele fala Ah Falei Todo peruano que eu conheço Fale pra ela Nunca fala que é Do interior Sempre fala Ah, eu sou da Lima Se é de Não sei onde Mas ele fala assim Aí Mandei a ela Pra que E ela é feia A mulher Baixinha Gordinha Ixi Aí de que merece Ixi Bom, mulher baixinha Você sabe que é o diabo, né O que elas não tem De tamanho Elas querem ter de valentia O que ela é feia O que ela é feia Eu falo Então eu falei pra ela E mentirosa Eu sou delas pessoas que escuto Escuto Já Mas eu tô tomando atenção No que você tá falando Caralho Ela foi a falar pra mim, né Aquela cidade De pessoa que tem Já Ah, meu pai Ele é E o que ela tá fazendo aqui Meu pai é locutor de rádio É periodista Ah, grande merda Ah, tá bom Aí, né Eu falo Ah, meu pai tem um programa Já há mais de 70 anos Que ela tem Ele é muito conhecido Por os artistas Não sei o que Ah, que boa E ela me ha falado Que seu pai Era Tenha 70 anos Como que o pai Tem um programa De 70 anos E o que ela tá fazendo aqui Por que você não perguntou pra ela Se o pai tem A idade dele É 70 anos É? 70 anos Ah, ela já tava com o programa Ah, aí eu voltei a falar com o meu homem Ah, quantos anos tem você Se o seu pai tem? Ah, 70 Ah, o programa tem 30 Ah, aí pesquei A mentira dele Eu queria estar perto Eu ia falar Mas tu é burra mesmo, né Não sabe nem mentir Nem mentir Mas eu tô tomando atenção É que ela não conhece sagitaria Muito menos eu e você Porque se ela conhecesse Ela não abria a boca Oh, meu Deus Aquele peruano Aquele peruano secara, né Ele é burro Ou doido Fala cada merda aí Tô escutando ela, né Isso é feio da ajuda Mas ele começou lá e Ah, meu serviço lá Era muito leve Aí eu dá a entender que ela era uma coisa assim Ele só ficava lá Ah, que ele ganhava bom e não se quer que por acá Ah, tá bom Então eu digo Então o que que ele tá fazendo aqui Você vai deixar um serviço bom Que tá ganhando Não faz nada Ah, pra vir aí E ficar aí Tá doido Tem pessoa que Não sabe nem mentir Não, não sabe mentir Que é chamar atenção E fala merda E sabe de quem que é De Miyashita Só podia ser dele Eu falei pra ele Ah, eu conheço o Miyashita É, o Miyashita é 171 também Então tá ali, ó Tá, tá, tá tudo Tudo, tudo junto Aquela brasileira Eu não falei mais nada de Como se chama Porque eu conheço bem A Miyashita E o Miyashita Não falei nada Ah, eu conheço a Miyashita Sábado e domingo aqui é fechado, Lenin É Já passei sábado Já passei domingo Fechado